E aí, rapaziada, salve, salve! Sejam bem-vindos a mais um videozão, certo? Hoje vamos de S1000, eu tô aqui no Viana, né? E eu acabei comprando um dele, S1000 RR aqui, ano 2018. Comprei aí pra vocês, certo? Ela é show de bola, tá com 22.000 km, tricolor. Tem escapamento original, tem manual, chave reserva, suporte. Ela tá com iluminador, tá com escapamento SC aí. Eu acho que é China, né? Deve ser. É bem difícil de ter original aqui ainda. E, motinha tricolor, filézinha, elimination, topzera. Tá na rifinha, tá, rapaziada? Pra quem quiser, já vai no primeiro link aí de baixo, já garante seu número. Deve ter uns 200 e poucos números por aí. Porque eu soltei lá no Instagram, pra quem não me acompanha lá. E tá aí, ó. 22.000 km. Vamos passar ela no dinamômetro. Vamos fazer remap e vamos deixar ela filé, ó. 22.000 km. Então, o próximo dono aí já vai pegar ela remapiada com os pipocos, com tudo, rapaziada. Só garantir seu número aí, certo? É nós, estamos juntos. Vamos que vamos, bora pro vídeo aí. Fazendo aquele remapzão nervoso. E deixando ela nos pipocos nervosos. Aí, rapaziada. Boa noite pra nós, certo? Vamos ver que hora que é. Vamos ver que hora que é. Gordão é 14, 17, 19. Estamos indo ao gordão. Vamos fazer um remap na motoca. Vamos desbloquear... Desbloquear o painel. Pra quem não sabe, ela marca só 2,99. E também vamos deixar ela cortando de giro no neutro. Coloca aí no neutro aí. Olha lá, ó. E ela tem isso daí pra você não cortar de giro na moto no neutro. Só engatada, entendeu? Bora pra tentar ir na motoca. Vamos deixar a filé. E aí, gente, não vai evitar não, patrão. E aí, gente, não vai evitar não, patrão. E aí, gente, não vai evitar não, patrão. E aí, gente, não vai evitar não, hein? E aí, rapaziada, essa motoca aí tá na sorteio. Se quiser pegar ela aí pro seu. Boa, hein? Boa, né? Forte a motoca. Forte. E aí, rapaziada, vai vir como? O painelzão marcando 320. 320, essa, né? Cortando de giro no neutro. Neutro? É. Com os pops ou não? Hã? Com os pops? Pode colocar os pops, Nebanks. Os caras gostam. Ô, mas os pops nas X10 fica muito melhor que da S1000, sabia? Porque não é toda hora. É, eu gostei das X10. E ela não fica cabeçuda. E aí, rapaziada, isso é bom. E aí, rapaziada, isso é bom. E aí, rapaziada, isso é bom. A ponteira não vai aguentar, patrão. 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 A ponteira não vai aguentar. A ponteira não vai aguentar, patrão. 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 Música 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 Música